Inclusive, amanhã estarei no Prêmio Multishow. Claro, gente, eu não estou concorrendo a nenhum prêmio, mas estarei lá assistindo ao Prêmio Multishow. E preciso da ajuda de vocês aí, galera do Rio de Janeiro. Preciso indicações de fotógrafos e maquiadores que possam ir ao hotel que eu vou estar, que era a Barra da Tijuca. Vou deixar aqui na caixinha, pra vocês colocarem aí, pra eu já marcar, entrar em contato. Porque, como sempre, eu deixei tudo pra última hora. Eu sou muito lesada, sou muito lesada. Porque todo mundo que vai pro Rio, amanhã, vai direto daqui. Eu não, eu esqueci. Comprei uma passagem pra ir pra São Paulo, fico 4 horas em São Paulo e vou pro Rio. Sério, às vezes eu penso que eu tenho que ser estudada de verdade. Por favor, gente, me ajudem. Gente, me garimbo, eu vim aqui só dar um oi pra ela, no quarto dela. E um tchau. Como é que ela começa a fazer um negócio desses, hein? Como? Eu não sei, amiga. Meu Deus. Como que eu compro uma passagem hoje de madrugada? Não existe. Porque por que eu não vou tirar de banho, não? Aí eu resolvo passar em São Paulo, pra quê? Não sei. E percultivo o dia, eu não tô nem acreditando. Mas acho que dá pra eu ir lá, só um pouquinho. Vai fazer falta. E abandonei.